DJ GuMDK, o mais brabo do Madelon Hoje eu vou te penetrar, ficar atenta e infeta Não me queria, nas antigas agora é só porrada seca Porra, 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 porra Porra, 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 por Hoje eu vou te penetrar, ficar atento a limpeza Não me queria nas antigas e agora é só porrada ceta Porra, 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 porra Minha xiraquinha hoje tá aqui tá, pode aproveitar, regaça o foguete É o Palhaço do Esmantela